Alô você, fala galera, você tá dentro do Fábrica de Valores Eu já vou dar uma... eu tô com a Tati aqui hoje pra gente dar uma encurtada no assunto. A gente vai começar o projeto do Fábrica de Valores são 21 dias, a Tati participa em integramento, inclusive a Tati é... a Tati só não participou da primeira construção presencial que foi em São Paulo, depois disso ela participou de todas, apesar que ela foi tô falando da administração, né? Então a Tati basicamente viu desde o início o Fábrica, apesar que ela participou do Fábrica em São Paulo, mas a fundação do Fábrica Online, a Tati participou junto, a gente fundou junto o Fábrica. E os eventos, a Tati participou de todos os seis, a gente vai pro sétimo agora, que é o mais 21 dias de desafio, né? A gente participou daquele lazareno aqui de 66 dias de desafio foi cansado, cansativa em todos os aspectos mas o que a gente vai bater aqui? São cinco eixos financeiro, crescimento pessoal emocional, saúde e relacionamento a gente vai dar uma palhinha do que a gente vai tratar no relacionamento são quantos anos? 24 anos vai fazer em outubro em outubro faz 24 anos a gente começou a namorar quando? você lembra? homem não lembra de data, você sabe, né? 98 98, você lembra do dia? foi mês de março foi em abril foi em abril na época da páscoa na época da páscoa foi num domingo de páscoa na verdade nosso primeiro beijo foi num domingo de páscoa eu lembro galera eu sou o tipo do cara que eu nunca fui muito namorador não eu namorava uma menina por muitos anos e depois terminei e encontrei a Tati só porque até porque não dava pra namorar a Tati na mesma época porque eu sou sete anos de diferença então só pra você ter uma noção a Tati era uma criança ainda quando eu já tava começando aquela fase de namorico e tal não era tanto do jeito que tá hoje essas bagunças então a gente ainda é muito tradicional nas coisas que a gente faz e a gente casou quando? em 2001 não 2000 e Yasmin nasceu em 2001 Yasmin nasceu em 2001 galera a gente construiu a casa de cabeça pra baixo foi ao contrário a gente meteu o teto no chão e depois a gente fez os pilares em cima Evandro o que quer dizer isso? é uma metáfora pra dizer que a gente a Tati a gente fez tudo errado que deu certo tá? só pra vocês conhecerem um pouquinho da história e faz parte do show tá? tanto que hoje até mandar um beijo pra Catita aí me deu muito bem com a Cat acabou de comprar um carro zero quase zero não sei se lembra quase zero quase zero parabéns aí Cat pelas conquistas me deu muito bem com a minha sogra hoje mas na época a gente não se dava muito bem por conta que a culpa é a gente tem mania de culpar os outros mas a gente tem que culpar a gente a gente era muito jovem né e o que aconteceu? eu engravidei muito jovem 17 anos e eu te conheci aos 15 isso aos 15 anos minha Tati engravidou e aí o que vocês fizeram? cara engraçado eu conto a história ninguém acredita tá? depois que você engravidou você lembra os passo a passo que merda que foi? como é que foi pra contar pra sua mãe? eu lembro passo a passo perfeitamente como se fosse hoje eu fui fazer o exame eu fiz primeiramente o exame de farmácia e já deu positivo e a gente pra ter certeza a gente fez o exame de sangue e aí deu confirmou confirmadíssimo inclusive a Bárbara a esposa do meu primo trabalhava no laboratório ela que pegou o resultado do exame na sequência eu era muito jovem eu fiquei meio assim meio não totalmente com medo né a primeira reação que eu tive foi medo porque eu tava estudando eu tava no segundo ano de formação de professores em Santa Nézira em Santa Nézira e a minha primeira reação foi medo mesmo de saber como que eu vou contar pra minha mãe como vai ser vários sentimentos assim né de como que seria daqui pra frente o segundo passo foi que a gente resolveu contar primeiro pra minha madrinha que é a Tia Simone ela foi a primeira pessoa a saber depois do Evandro que eu tava grávida e aí foi que a gente resolveu ir lá na casa da minha mãe eu e o Evandro contamos pra ela a reação da minha mãe foi de susto pavor ela começou a chorar e ria ao mesmo tempo ela não sabia o que tava acontecendo e ela foi pro vaso eu lembro o banheiro e ela chorava ela meio que gritava ficou desesperada eu vou resumir senão vira uma novela e o vídeo fica muito grande não é a finalidade deu ruim tá e aí deu ruim e basicamente a gente não recebeu apoio de ninguém e eu resolvi fazer o certo depois de ter feito o errado e logicamente veio as consequências o que a gente fez eu resolvi casar meu pai não apoiou minha mãe não apoiou os pais da Tati também não apoiaram mas a gente casou isso mesmo a gente casou e tem toda uma sequência que a gente com o tempo a gente fala nos vídeos o não apoiar não é que não estava de acordo com a gravidez o não apoiar era que eles queriam que a gente vivesse cada uma das nossas casas ah nego queria o seguinte queria que eu ficasse na minha casa estar de casa ia dar ruim ia dar ruim a gente era jovem eu sabia disso eu tava na polícia militar do estado do Rio de Janeiro fazia faculdade tinha um monte de coisa que eu tinha que fazer minha vida tava uma bagunça já que você fez você conserta e assim eu não fiz por conta do nenê né quando a Yasmin foi porque eu sempre gostei muito da Tati a gente tinha uma relação muito próxima e a gente tinha uma conexão então vai dar certo a gente caiu pra dentro enfim e qual é o grande problema que a gente vai falar no Fábrica de Valores os eixos estavam quebrados galera eu falo com a minha filha hoje filha calma filho é benção olha isso aí meu Deus só parece que tá em mania mas a gente é apaixonado do P.A. o P.A. tá caindo o tempo todo o maior barato o filho é gostoso mas tudo que é planejado e organizado é mais gostoso ok a gente tava cheio de alimentação nós ficamos cheio de alimentação com a Yasmin a gente ganhou quase tudo a gente tinha dinheiro pra comprar quase nada e eu já tava estudando tava uma bagunça minha vida virou uma bagunça tutorsférica aí resultado o que a gente ensina no Fábrica de Valores galera vocês que são muito jovens geralmente os jovenzinhos nos escutam né não é que você não possa ter relacionamento pode ter é que você tenta não ter tenta não ter força a ter uma consciência de que relação sexual tem tempo de que as coisas tem que ser feitas no tempo correto que pô tratar as mulheres de forma certa é só você pensar na tua mãe na tua irmã em alguma pessoa sobre os meninos as meninas tem que aprender a se preservar se você não se preservar você desaba mesmo e eu nunca vi coisas muito boas começando de coisas muito erradas a gente corrigiu a rota então tem que tem que consertar o financeiro a gente vai falar no Fábrica de Valores do crescimento pessoal tem que ler tem que se interar tem que ser uma pessoa acima da média tem que tomar cuidado com quem anda tem ditado na Bíblia tem né cuidado com quem tu andas que eu te direi quem és é tá na Bíblia é a média das 6 pessoas que você circula presencial ou online que a gente vai cuidar de sua Fábrica também a parte da saúde galera olha eu e a Tati a gente não é atleta a gente gosta de ter um corpo legal a gente gosta de academia a gente aprendeu eu e ela a gente vai junto a gente faz a porra tudo junto esse negócio de que não dá pra fazer coisa junto é mentira a mudança nos fez bem e a gente precisa repassar pras pessoas que nos seguem é isso que eu faço a gente tá no sexto dia agora de dieta de protocolo de dieta a gente tá fazendo exatamente a dieta junto dia sábado a gente tava montando as dietinhas pra levar a gente tá descendo pras marinas e a gente tá montando a dietinha ou seja Evandro mas vocês fazem dieta sábado e domingo? sim Evandro tem um objetivo tem um objetivo tem cardio hoje tem treino hoje tem também mas é sábado tem piscina tem também tem stand up dá pra fazer tudo vai ter jet ski vai ter também vamos assistir um filme junto nós vamos assistir também porque a gente chegou na fase de fazer isso porque a gente chegou na fase de fazer isso porque a gente fez uma construção invertida mas fizemos uma construção financeira relacionamento crescimento pessoal tem um maluco no meio da rua meu Deus do céu vai ser atropelado crescimento pessoal e a parte as duas partes mais complicadas que é a parte do relacionamento e da inteligência emocional cara deixa eu te contar inteligência emocional das mulheres vai dos hormônios dela por exemplo a Tati começou a fazer dieta meu irmão essa semana tô falando na cara dela aqui tá tenso tá tenso não ficou por conta do do caralho essa semana bom dia bom dia porque de cara feia não porque tu tá razeda né tô mas hoje eu tô melhor não tá nada tô sim ontem eu tive que mandar mensagem cara ela brigou comigo eu fui pro banheiro aí mandei mensagem pra ela falei o que você quer que eu te amo e não tomando banho no chuveiro com o celular pra queimar o seu celular e ela eu falei fala aí mandei emote eu mandei o diabo aquata aí eu falei tá o que você quer você quer ver o que tome isso aqui isso aqui tá bom aí eu fiz tudo que ela pediu galera porque olha que interessante o ego no casamento é fã ela não pediu nada demais ontem só que como ela tá irritada por causa da dieta os pedidos foram mal feitos então eu tava cansado também pô na batidora essa semana foi bem produtiva caralho eu trabalhei pra caralho treinei pra caralho eu pedi desempregos pra caralho ele tava morto a noite e às vezes ela não quer falar e a Tati e aí eu tô quietão e só porrada no levanto aí o que que eu fiz? saí mandei uma mensagem mandei encaixar o teu mas aquela porra daquela semana que a gente tem que entender os rapazes as mulheres têm os momentos né Tati? tem tem os momentos e a gente tem muitos hormônios que mexem realmente com a gente principalmente quando a gente tá se limitando com alimentação que a gente tava acostumada a comer de um jeito mudou o corpo recebeu um choque aí você fica meio assim mas a gente vai que vai ó eu corrigi ela na boa umas 25 vezes essa semana e ela falou assim eu vou melhorar agora já veio a piada aí no outro dia de novo mesma coisa mas aí é que tá galera no relacionamento com o meu a minha inteligência emocional tá tão pesada e uma coisa que eu queria que a Tati falasse aqui a galera acha que eu sou de um jeito na internet né deixa eu contar um segredo pra vocês e a Tati pelo nenenzinho nosso que tá aí atrás não minta pode falar à vontade eu sou paciente ou estressado muito paciente até demais às vezes você acredita com quem não merece você acredita que eu sou acusado de ser paciente demais complacente demais demais calmo demais que eu dialogo demais que eu relevo demais galera o que acontece na internet meu jeito energético de ser na internet é porque eu sou eu sou elétrico intenso intenso pra trabalhar intenso pras minhas pra operar galera acha que eu fico fazendo esse negócio por causa de mídia deixa eu te contar um negócio conta como é que era a minha vida na polícia militar no estado do Rio de Janeiro você que gostava de acompanhar sua vida era uma loucura você começava trabalhando na PM e saia de lá ia pra segurança pegava no táxi do seu pai fazia outra segurança que era uma segurança de alarme que o alarme disparava de madrugada você tinha que sair agora você acordava a madrugada inteira trabalhava no posto trabalhava lá na faculdade lá do Mário de Biase enfim eram seis trabalhos cara você acabou de me lembrar de uma aqui olha aqui galera o vídeo vai ficar um pouco mais longo mas esse merece eu morava no Vale do Ipiranga o lugar feio da porra lá em Barra do Ipiranga e longe dá uns 15 quilômetros da cidade e aí o alarme tocava eles me acionavam é um sistema de segurança é um sistema de segurança mas se eu fazia parte eu era um dos seguranças nós éramos em quatro aí tinha o meu plano não nós éramos em três aí um saiu ficou em dois então eu fiquei dobrando né aí eu precisava o dinheiro que eu dobrava cara a noite virou uma bagunça porque eu não conseguia quase dormir aí teve um dia que o telefone tocou e eu fui lá no centro pô cara na descida da porra do Royal tinha um bar ali uns três bares na sequência esqueci o nome aí tinha um bar ali que sempre é artista essas coisas quando eu ia em bar um pequeno mas bem bonitinho enfim cara tinha uma entrada por cima aí o alarme estava tocando o cara falou eu falei cara não tem ninguém no telefone ele falou eu estou olhando na câmera tem gente lá dentro os caras estavam roubando o freezer cara bota fé o que eu fiz tinha uns quatro caras falei cara eu vou chamar a PM lógico né eu sou da PM essa era a vantagem do seu PM aí eu liguei o 9-0 estava com os meus amigos Vieira estava todo mundo lá Serafinha galera aí pô só que eles iam demorar chegar eu falei quer saber o que eu fiz escalei aquela porra subi e rendi todo mundo sozinho quatro caras meti a pistola lá falei ó a parada seguinte o primeiro que correr vai tomar tira que eu tenho 15 e tiro na pistola correu tomou beleza aí beleza os PM entraram puta que pariu os PM tudo retardado estava escuro até o contato com o fuzinho de porco a tomada que os caras que estavam deitados eram os caras e que eu era o PM e para os caras entrarem e tudo colega e para conhecer minha voz que eles entram com o fuzil tudo parecendo um louco puta que pariu a gente passou cada uma que é só por obra mas a pergunta nem foi essa a pergunta foi o seguinte como é que era eu indo para a PM lembra as preparações doendo para a PM sempre teve uma preparação ele se arrumava tudo gente colocava aquela farda dele como que é o nome daquele negócio coldre de perna a farda era melhorada a farda era colchoada era a melhor de todas da PM e eu não tinha que pagar parcelado e o boot o boot engraxava engraxava gostava de engraxar o boot o Evandro ele tem um amor pela PM tem gostava caramba galera tinha um fuzil chamado MD2A1 até hoje a galera está usando só que ele não tinha tanto na PM eu desmontei aquele fuzil eu virei a rameira desmontei aquele fuzil em pia e deixava ele lá no canto e reclamava para todo mundo se alguém pegasse ele na época eu gostava eu rodava meus plantões a gente combinava com a galera para pegar o mesmo armamento porque tem as calibragens o negócio é completamente diferente o pessoal é meio vacalhado lá e assim eu sempre gostei do que eu faço mas olha que interessante a Tati e aí a gente volta o termo inicial do relacionamento cara é uma construção minha e eu sou uma construção dela eu falei essa frase para ela umas mil vezes a gente está acompanhando um casal e eu falo muito para ele eu falo o seguinte ó você ela é sua construção são 13 anos juntos você criou ela e ela é sua construção só que vocês não reparam às vezes vocês entram numa espiral de briga e falta diálogo ontem eu garanto para vocês Tati acho que 99% dos casais ia brigar ontem a Tati estava não é que está certo ou errado a Tati estava mal a Tati faz um trabalho espiritual foda ela faz um trabalho com mulheres cheio de problema e aí os problemas rebate tudo nela a parte espiritual aí eu já eu já chego em casa cansado ela está cansada porque ela trabalha o dia inteiro está montando as empresas dela também tem as empresas que já rolam cuida da porra toda ela cuida de obra a Tati é a pobre construtora cuida de tudo de um monte de obra obra aqui obra lá obra lá casa construindo uma porra de obra tudo ela cuida porque eu sou maluco eu sou trabalho nas empresas eu sou 100% da uma porra eu sou homem das ideias eu sou homem das ideias tem que ter os executores é e eu sou presidente de uma companhia e ela cuida de todo o resto Evandro então como é que funciona na sua casa tipo 30% sou eu 70% é a Tati e aí eu cheguei em casa num dia moído a Tati estava moída a Tati estava moída com o coeficiente emocional dela ela tem coeficiente emocional só que ainda o meu é mais forte ela está progredindo o meu coeficiente hoje está mais equilibrado a Tati ainda é mais enérgica para algumas coisas eu respirei isso tem que ter no casal alguém tem que tomar frente tomar frente não é gritar não é brigar galera eu fui olha que simplicidade vou dar esse macete fui para o chuveiro com o celular tem que tomar cuidado para não cair é tomar uma pausa é deu uma pausa comecei a mandar mensagem pronto resolveu ela ficou mais calma teve uma paciência comigo eu preciso ter muitas vezes esclarecimento de algumas situações porque a pessoa não é obrigada a saber o que está passando dentro de você e você não dela então eu preciso ter esse diálogo e ter também sensibilidade para entender a pessoa que está do celular não é possível ficar casada tanto tempo é essa sensibilidade entender mesmo na essência aí o resultado foi fazer live eu Alexandre Soares o Rodrigo Prospera o Diogo a Letícia e o e tinha mais um e o Leone Maltes e cara a live era para ir até as 10 a live foi até meia noite a tarde já estava dormindo o Danilo estava dormindo eu não perdoei ninguém fui lá comigo beleza hoje acordamos um sábado na boa aí ela me botou para ir no supermercado caralho eu falei vou no supermercado não estou cheio de coisa para fazer aí olha que interessante você fala mas o Evandro empresário milionário fiz uma porra de coisa deu um monte de caminhonetone caralho e no supermercado cara você viu a postagem que eu vim no Instagram? ainda não as coisas mais gostosas da vida são as coisas mais simples eu mandando mensagem para ela buscando tempero apanhei feito um pão pareci um condenado apanhando aquela porra daquele supermercado atrás de de semente de chia atrás da puta ali que mil pariu tá mas deu certo fiquei feliz viemos e a gente está descendo agora resolvemos fazer esse vídeo para vocês para que vocês casais tenham paciente então o que a gente vai fazer? a Tati vai fazer uma mensagem final para vocês e depois eu faço a minha e a gente encerra com aquele super like não esquece que o YouTube gosta desses vídeos e lembra que a gente já está na contagem ingressiva por favor de valor eu quero dizer para vocês que quando vocês buscam um relacionamento um marido eu estou dizendo no meu caso de mulher vocês têm que se doar e quando a gente casa que é um passo além que é o que eu vivo hoje a gente precisa colocar o amor na frente de qualquer coisa porque o amor constrange e a gente não pode fazer algo por quem está do nosso lado querendo algo em troca tem que ser algo natural as coisas vão fluir na vida de vocês gente quando vocês começarem a ver o relacionamento dessa forma eu tenho esse tipo de atitude na minha vida e funciona muito bem legal e galera vamos lembrar o seguinte mãe do céu ela foi fazer uma sessão de foto ela subiu no capô da X caralho se eu não falasse você nem ia saber porque não amassou você não ia saber e as fotos é mas as fotos cara graças é por obra divina esse carro é bom aí eu fui pesquisar capô da X5 da X6 da BMW amassado os vínculos o capô tem conserto o capô custa 29 mil eu nem subi no vínculo subi só no meio aí piorou o negócio entendeu então é assim galera o que você tem que ter diálogo ó mensagem final minha hoje aqui sobre relacionamento você durante 365 dias provavelmente você vai ter 700 embates de ideias diferentes porque são pessoas diferentes convivendo no mesmo ambiente se programando pra ficarem velhas e encerrarem esse plano juntas e terem frutos ótimos lindos que são seus filhos seus filhos precisam de casais estruturados inteligentes que não briguem não pode ter agressão jamais um pode bater no outro jamais um homem pode bater numa mulher é covardia uma mulher não pode agredir um homem também é covardia não pode haver xingamento falta de respeito porque tem que haver diálogo conversa e cara o melhor remédio que o tio Evan pode dar pra você alô você na hora que não tiver nada pra falar fica quieto fica quieto o silêncio o respiro e a reflexão é a melhor coisa que tem então fica com Deus forte abraço aí menina vocês são jovens 15, 16, 17, 18 anos se liga pra você também vai ser bom pra caramba você participa do desafio dos 21 dias porque pensar pequeno pensar grande dá o mesmo trabalho vem aí gente o poder da admiração nosso livro vai ser lançado nosso mais ou menos que eu escrevi 20% a Tati escreveu 80% do livro e ela corrigiu e ela tomou coisa de tudo eu tô até surpreso porque eu escrevi umas partes mas eu quero ver o livro pronto o lançamento tá vindo aí tá fica com Deus forte abraço dá um like se inscreve no canal ok e deixa aqui os seus comentários e pede a Tati pra ativar o canal dela tá ativado no Farid alô você yeah